Tiago Neves já deixou claro que deseja encerrar sua carreira de jogador no Fluminense. E o ídolo da torcida tricolor, que completa 38 anos em fevereiro, já conversou com o Mário Bittencourt sobre o retorno. Você quer Tiago Neves no Fluminense em 2023? Deixe sua opinião no comentário do vídeo. Então é isso. Não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal, aqui você é importante. Fique com Deus e até a próxima!